No próximo episódio de Do Que Riem, você sabe do que riem os médicos? Será que é Babu e o Jordan vão descobrir? Será? Talvez. Última vez, doutor, o único exercício que eu tô fazendo é viver. Tá tudo sendo a pneumonia. Pode ser uma cólica nossa época e de sítio, com certeza. Não perca essa disputa. Do Que Riem, episódio inédito. Segunda, às nove e meia da noite, no Comedy Central e terça, no Paramount Plus. Esse não dá pra perder, certo? Ô, se dá. Sempre dá. Acontece até com os melhores. Vixe. Né, Bruno Henrique? Às vezes é só falta de sorte. A bola vem um pouquinho alta. Em outras... Bom, às vezes é só um vacilo mesmo. Opa! Vamos colocar o pé na forma, pessoal? Que isso, hein? Futebol do nosso jeito é com bola na rede. O futebol no Paramount Plus é um oferecimento de esportes da sorte. É muito mais que bet. E nove bet. Jogue na nova era. Sim, sou eu, Chico Barra. E hoje não tem polêmico, tem novidade. Você sabia que a assinante UOL tem acesso a conteúdos exclusivos? Pois é, são centenas de blogs a respeito de esporte, política e outros diversos assuntos. E você ainda ganha R$ 20,00 todo mês para usar na ingresso.com. Seja um assinante UOL por apenas R$ 19,90 por mês. O que você paga por mês volta em desconto em ingresso. Aproveite e assine agora. Quem não gosta de uma sobremesa, né? Foi o meu amor pelos doces que me fez ser confeiteira e descobri a minha intolerância à lactose. Toda vez que eu provava uma receita com leite, eu sentia azia, gases e às vezes até diarreia. Então eu adicionei um novo ingrediente no meu dia. Lack Day. Lack Day tem a enzima lactase, que auxilia na digestão da lactose presente no leite e seus derivados. Agora minha vida ficou ainda mais doce. Lack Day. Viva o seu dia mais Lack. A Clara ficou neste hotel incrível e pagou este preço pelo quarto. A Júlia encontrou o mesmo hotel no Trivago, mas pagou bem menos. O Trivago compara ofertas dos principais sites de reserva. Aí é fácil encontrar a melhor oferta pra você. Hotel Trivago. Férias no verão é bom. Mas no inverno é ainda melhor. Tá pronto pra entrar na onda do Dave? Nada como virar uma bola de roupas ambulante. Se enrolar no cobertor e ver suas séries favoritas no Comedy Central. Se a TV quebrar, eu vou ter que me matar. Esse ano, as férias no Comedy Central serão conjulhantes. Olha só quem vai te fazer companhia neste friozinho. Som na caixa. A única responsabilidade que a gente tem é entreter. Vocês vão rir? Vão se divertir? Isso vai ser fantástico. Então vamos lá. Vamos botar pra quebrar. Férias conjulhantes aqui no Comedy Central. Eu tô dentro. Pra mim parece divertido. A gente vai agerber um toque. É isso aí. Esse é o espírito. Olha só gente. O cara mais sorridente da vizinhança está fazendo aniversário. E é claro que não vamos passar em branco. Parabéns. Tá seguindo. Afinal, Malcom é um bom companheiro e ninguém pode pegar. Fico tão feliz de ouvir você falar isso. Malcom está de parabéns. Segunda, a partir das 3 e 5 da tarde, aqui no Comedy Central. Um brinde é isso, viu? A gente podia fazer isso todo ano. Hehehe. Hehehe. Quando eu tinha 14 anos no Greg. No próximo episódio de Do Que Riem? Você sabe do que riem os médicos? Será que é Babu e o Jordan vão descobrir? Será? Talvez. Última vez, doutor, o único exercício que eu tô fazendo é viver. Está tossindo a pneumonia. Pode ser uma cólica, não sei a apendicite, com certeza. Não perca essa disputa. Do Que Riem? Episódio Inédito. Segunda, às 9 e meia da noite, no Comedy Central. E terça, no Paramount Plus. Quando a gripe aparece, eu tenho multigripe sempre comigo. E você sabe por que multigripe é multi? Porque ele tem o efeito multi, oferecendo um multi-alívio de todos os sintomas de gripes resfriados. Aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores do corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate os sintomas em 15 minutinhos. Se tá na cara que é gripe, multigripe. A Clara ficou neste hotel incrível e pagou este preço pelo quarto. A Júlia ficou no mesmo hotel, mas pagou bem menos. Como? Vem comigo. Enquanto a Clara encontrou um hotel no mesmo site de sempre, a Júlia encontrou uma oferta no Trivago. Dá uma olhada, Clara. O Trivago compara ofertas dos principais sites de reserva. Aí é fácil encontrar a melhor oferta pra você. Hotel Trivago. Chegou a promoção seu Elo VIP comigo, Tiaguinho. Com ela, você e mais três amigos podem ganhar uma viagem com tudo pago para serem meus convidados na tardezinha de São Paulo e ainda me conhecerem de pertinho. A cada 30 reais em compras com seu cartão de crédito ou débito Elo, você ganha um número da sorte pra concorrer. Cadastre-se agora mesmo e participe. Mas corre, hein? Nesse show não pode faltar vocês. Elo, o cartão do brasileiro. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais cinco minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo o que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa. O EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA. Compre online agora. EMA. Compre online. EMA. Compre online. Stay out of this earthquake crevice. Freedom! Oh, my God. That's a black squirrel. Aqui no Comedy Central. Aqui no Comedy, sabemos como é importante te fazer rir. Por isso, trouxemos a nova temporada de A Boa Vizinhança. Com muita amizade, fofoca e, claro, as brigas. Porque não existem vizinhos perfeitos. Eu sabia que ia estar de mau humor. Então, mantenha seus amigos perto e seus vizinhos mais ainda. Some da minha frente. A Boa Vizinhança, nova temporada. Quartas e sextas, às nove da noite. No Comedy Central e no Paramount+. Enquanto a gente estava matando aula, o Greg estava... 30 de julho é aniversário do cara mais querido desse planeta. Ele mesmo. Terry Fuse. Se dependesse da gente, esse dia era até feriado. Eu queria dar uma festa. Então, vamos fazer a nossa parte com uma super maratona com o melhor do Terry. Relaxem-me, vamos começar a festa. Especial de aniversário, todo mundo ama o Terry. Domingo, dia 30, a partir das sete da noite. Aqui, no Comedy Central. Vamos cortar a bola? Uhum. E quem é esse cara? É confidencial. Aguenta aí. O destino do mundo depende de encontrarmos. Ele sempre se revelar. Ele sempre se revela. Ah, gostei dela. Essa sua opção vai custar a você. Muito caro. Missão Impossível. Acerto de Contas, parte 1. Hoje, no Cinemas. Chegou a promoção Seu Elo VIP comigo, Tiaguinho. Com ela, você e mais três amigos podem ganhar uma viagem com tudo pago para serem meus convidados na tardezinha de São Paulo e ainda me conhecerem de pertinho. A cada R$ 30,00 em compras com seu cartão de crédito ou débito Elo, você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se agora mesmo e participe. Mas corre, hein? Nesse show não pode faltar vocês. Elo, o cartão do brasileiro. A Clara ficou neste hotel incrível e pagou este preço pelo quarto. A Júlia ficou no mesmo hotel, mas pagou bem menos. Como? Vem comigo. Enquanto a Clara encontrou um hotel no mesmo site de sempre, a Júlia encontrou uma oferta no Trivago. Dá uma olhada, Clara. O Trivago culpar ofertas dos principais sites de reserva. Aí é fácil encontrar a melhor oferta para você. Hotel Trivago. Você está perto. Bem mais perto do que nunca. Uma agente contratada ou uma lioness. Uma lioness, senhor. Localizamos as esposas e filhas desses alvos importantes. E colocamos uma agente próxima a elas. E matamos o alvo. Se julgarmos direito, isso vai acabar antes de começar. Vamos agir agora! Descobriram desfazes! É um detonador, é tira! Eu não posso fazer isso. Você precisa se lembrar pelo que está lutando. Beavis e Butch Head não são exemplos a seguir. Rip de merda. Eles nem são humanos. Eles são desenhos animados. Algumas das coisas que eles fazem levariam uma pessoa a se machucar. Ser expulsa. Foram banidos. Presa. Isso tipo me faz querer ir pra cadeia. Possivelmente deportada. Só veio pra quebrar as coisas. Em outras palavras, não tente fazer isso em casa. Se eu quisesse a sua opinião, eu te pediria. Beavis e Butch Head chegaram no Comedy Central. Ele é demais! Beavis e Butch Head. Toda quarta, 10h30 da noite. No Comedy Central e no Paramount Plus. Olha só disso! O cara mais sorridente da vizinhança está fazendo aniversário. E é claro que não vamos passar em branco. Parabéns! Está o seguinte! Afinal, Malcom é um bom companheiro e ninguém pode negar. Fico tão feliz de ouvir você falar isso. Malcom está de parabéns. Segunda, a partir das 3h e 5h da tarde, aqui no Comedy Central. Um brinde é isso, viu? A gente podia fazer isso todo ano. Você ficou bem quieto na boca dele. Homem, olha quem é. No próximo episódio de Do Que Riem? Você sabe do que riem os médicos. Será que a Babu e o Jordan vão descobrir? Será? Talvez. Últimamente, doutor, o único exercício que eu estou fazendo é viver. O status da pneumonia. Pode ser uma cólica, não sei a apendicite, com certeza. Não perca essa disputa. Do Que Riem? Episódio inédito. Segunda, às 9h30 da noite, no Comedy Central. E terça, no Paramount Plus. A Clara ficou neste hotel incrível e pagou este preço pelo quarto. A Júlia ficou no mesmo hotel, mas pagou bem menos. Como? Vem comigo. Enquanto a Clara encontrou um hotel no mesmo site de sempre, a Júlia encontrou uma oferta no Trivago. Dá uma olhada, Clara. O Trivago compara ofertas dos principais sites de reserva. Aí é fácil encontrar a melhor oferta pra você. Hotel Trivago. Pra aguentar o dia com disposição, só tendo aquela energia raiz. Cuidar do corpo junto com o seu melhor amigo é energia raiz. Terminar o trabalho da semana em um dia é porque aqui é energia raiz. Finalizar a louça enquanto prepara aquele jantar a dois é muita energia raiz. Pra ter energia raiz, só mesmo a raiz do ginseng de Gerovital com Power G. Uma fórmula exclusiva que dá mais disposição física e mental. Depois do dia cheio ainda tem energia? Gerovital, a energia raiz. Não facilita não, hein? Leva e mostra quem manda. Me chuta! Aê! Lábio sem expressão. Caramba, faz aquela pucrefeição, Edu. Vai lá, Ana. Faz sua jogada. Acaba com eles. André! Vai que é tua, campeão. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais cinco minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo o que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 Noites Sem Risco. EMA, compre online agora. Férias no verão é bom, mas no inverno é ainda melhor. Tá pronto pra entrar na onda do Dave? Nada como virar uma bola de roupas ambulante. Se enrolar no cobertor e ver suas séries favoritas no Comedy Central. Se a TV quebrar, eu vou ter que me matar. Esse ano, as férias no Comedy Central serão conjulhantes. Olha só quem vai te fazer companhia neste friozinho. Som na caixa! A única responsabilidade que a gente tem é entreter. Vocês vão rir, vão se divertir. Isso vai ser fantástico. Então vamos lá! Vamos botar pra quebrar! Férias conjulhantes aqui no Comedy Central. Eu tô dentro, pra mim parece divertido. A gente vai agrimentar. É isso aí, esse é o espírito. A boa vizinhança está chegando com temporada nova. E vamos lá! Mas o que aconteceu na última? Calvin e Dave agora são mais que vizinhos. Nós somos parentes. Como é que é? Marty vai casar. Eu vou pedir a mão da Nissa em casamento. Olha, é tanta coisa que não cabe nesse comercial. Melhor você assistir a quinta temporada pra não ficar de fora. O que é que a gente perdeu? Você nem quer saber, mano. A boa vizinhança. Nova temporada. Quartas e sextas, nove da noite. No Comedy Central e no Paramount Plus. Então galera, eu não segurei. Eu tive que dizer o que eu... Vai pra cima! Tentativa de bicicleta! Tentativa de bicicleta! Tentativa de bicicleta! Paixão é Libertadores. Libertadores no Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. O futebol no Paramount Plus é um oferecimento de... Esportes da sorte é muito mais que bet. E no Ribeiro, jogue na nova era. Beleza, gente, olha...